O PODE PILIM PIM PIM O PODE PILIM PIM Durante o nosso teatro, iremos conhecer Dona Benta, Pedrinho, Emília, Narizinho, Burro Falante e Tia Anastácia. Um dos maiores sábios do mundo foi Galileu, o inventor da luneta astronômica. Graças a qual, afirmou que a Terra girava ao redor do Sol. Foi então que resolveram começar a viagem. Estavam voando pelo espaço com a velocidade quase da luz. Logo, perceberam que haviam chegado. Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Tudo que vem para somar a nossa interatividade com o mundo é interessante. Eu queria, assim, deixar aqui uma reflexão No senso dos quais eu vou concordar Mas eu queria deixar uma reflexão De que se... Porque um projeto como esse Eu penso que tem duas vertentes Uma é a questão de se adaptar a sessões Quando me ligaram, eu achei muito... Fiquei pensando, né? Me convidaram para essa sessão Fiquei pensando Planetário que eu já vi quando eu tinha visão E agora estou vindo na segunda, né? Nessa segunda etapa que eu não sei visão Mas o que eu vou fazer no planetário, né? O que eles podem oferecer? Eu fiquei pensativo nisso aí E aquela... Os materiais que foram mostrados aqui fora, né? Daí um pré-entendimento que aí aconteceu lá dentro Sobre a história em si, contra o global e tal Mas é... Eu acho que deve ter duas vertentes Uma é a questão de, vou dizer, de preparar esse material, né? Adaptado à pessoa com baixa visão Ou sem visão, né? No celo Ou... E também... O que eu acho mais interessante Que se preocupe em todas as sessões Ter esse material individualizado Porque esse... Eu penso que... Que realmente pode isso se perder Ou seja... O percentual de pessoas com baixa visão É... E de eficiência total de visão É... É... Não dá uma sessão, por exemplo Como é que seria A pessoa com deficiência visual na sessão Com... Duas pessoas com mais de 90, né? É... Evidentes O que acontece? Aí... Eu acho que deveria se disponibilizar o material sempre De todas as sessões Para os... Os deficientes visuais Ou... Os baixos não, os cegos, enfim De forma de que... Nós não atrapalhássemos... A ascensão do outro Na inclusão, né? Na inclusão Exatamente Porque aí... Você não pode se perder Para... Um projeto comercial tão lindo Eu tenho preocupação Que ele se perca Nessa questão do percentual de... 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 De público ...